Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Por que se está com Hora Vaga, mano Miguel? Certo, no canal certo É isso aí gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga Sempre trazendo alguma coisa aqui pra vocês, pra não deixar vocês sem nada, mano Porque tenho certeza que sempre vocês vão ter uma hora vaga pra assistir aqui os vídeos do canal Hora Vaga Nossa, mano Miguel, você já pode ir pegando esse porco Gente, pra quem não sabe o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente vai fazer aqui hoje, mano Miguel? A gente vai sobreviver Isso aí galera, pra quem não se lembra, a gente tava gravando uma série chamada Total Sobrevivência A gente precisou cancelar a série ou dar uma pausa na série devido a gente ter sido hackeado e tal A gente perdeu todo aquele mapa, tudo que a gente tinha feito tinha se perdido Então a gente tá recomeçando a série Total Sobrevivência aqui do zero Agora dessa vez nós estamos trazendo shaders na versão também 1.12 Tá, beleza E eu trouxe uns shaders aqui, mano Cê é louco, totalmente em HD aqui, totalmente Aí do Raidoscópio É isso aí mano Miguel, vamos lá galera Sem brincadeira, vocês sabem como é aqui a sobrevivência Daqui a pouco escurece e aparecem os demoninhos E a gente precisa ir o mais rápido possível Bom galera, o Minecraft deu uma bugada aqui, tá sem o som Não sei o que é que houve não Mas vamos lá, o Mano Miguel já fez uma... Ah, vou logo fazer aqui algumas coisas Bom, pra quem não sabe ainda, a versão 1.12 Ela vem com esse livrinho aí Que ela mostra todos os crafts Que é possível a gente fazer No Minecraft, galera Então vamos lá pessoal Porque vocês sabem que o bagulho aqui é muito louco O bagulho? É mano, o bagulho aqui é muito louco Bom, e esses shaders, mano, é lindo, velho Ô Mano Miguel, eu quero sinceramente aqui, mano A gente fazer muita coisa aqui Eu sou muito noob Ó, faz dois anos que eu jogo Minecraft E eu sou noob pra caramba Por quê? Porque eu não jogo muito, mano Qual é o meu problema? Por que eu não jogo muito? Porque eu trabalho E quando eu chego em casa As únicas coisas que eu jogo São as coisas que eu gravo aqui pra vocês Então, é... Gente, esse primeiro vídeo vai sair Sem o áudio aí do Minecraft Pelo menos é o que eu tô achando Porque eu mesmo não estou escutando Nada Ó, já caiu uma maçãzinha aqui Já é bom Vamos tirar tudo que tem aqui, galera Porque a gente vai começar a construir Aqui, tá? Vamos sobreviver da onde a gente tá Bom, e essa seed eu peguei Eu posso até deixar a seed dela aí depois Na descrição do vídeo, galera Eu posso deixar aí a... Ii, pela agada que deu aqui, ó Posso deixar a seed desse mapa no... Pra quem gosta de sobrevivência Tem uma caverna... Disseram que tem uma caverna muito grande aqui É... E muito perto daqui Então, a qualquer momento A gente pode ir já pra aquela caverna Já vai minerar Você sabe, né? Sobrevivência é isso Não Não, imagina Diz que a caverna lá é enorme É uma ravina E tem não sei o que lá lá perto também Tem um monte de coisa, galera E é um... É um mapa muito bom Pra mineração Bom, gente A série Total Sobrevivência Antiga, galera Tinha um... Um quesito Que a gente fazia Que era a Facecam E por que ela é a... Essa nova série Que é a série Pera aí E por que a gente tá recomeçando aqui Sem a Facecam, galera? Estamos recomeçando sem a Facecam Porque a gente só podia gravar de dia, mano Pra que a Facecam saísse legal, tá? Só que... É... Praticamente quase todos os finais de semana Eu tô saindo Eu tô viajando Logo... É... Não dá pra mim gravar todos os finais de semana E é o único momento que eu teria Possibilidade de gravar com o Facecam de dia Então... Não vai dar pra fazer mais com o Facecam Tá bom? O quadro de inscritos vai continuar nessa série aqui Vai continuar também o quadro de inscritos Lá na série de... De... A cidade dos inscritos Que a gente tá fazendo lá no nosso server Que inclusive eu convido todos a participar, mano Que tá muito... Mas muito épico A gente fez um shopping agora No novo episódio Que foi o quarto episódio que a gente vai lançar aí É... Lembrando também, galera O que é isso, meu Deus? Meu boneco tá pulando sozinho aqui Ah... É o auto-jump Não, é não É o... O meu... Meu teclado, mano Tá com um probleminha aqui Esse teclado é uma bosta Eu tô com o odd dele também, mano Vou comprar outro Não, me dá pra mim Não, eu lhe dou ele Mas eu vou ter que comprar outro pra mim Não, não Tô com o abuso Oh, um monte de maçã, mas... Oh, mano... Ei, mano, Miguel Não rouba minhas maçãs, velho Pega o Mingula Cara chato, velho Fica roubando Tô assando carne aqui mesmo Eu sou o Jorginho da... Você já tá assando carne? Ah, tá Sou o Jorginho das linguiças aqui Também O Jorginho faz tudo Vamos lá, galera Vamos lá E essa versão 1.12 também, galera É uma das versões mais difíceis de sobrevivência, tá? Pra quem não sabe A gente faz na dificuldade maior que tem Então pode esperar muitas mortes Pretendo eu que não, né? Mas pode aguardar aí muitas mortes, tá? Ah, a gente também aprendeu a fazer algumas farms também Eu assisto muito o canal do Vinícius13 O canal do Davi também Eles fazem sempre parcerias E... E lá tem ensinando a fazer várias farms, galera Então pode esperar também que a gente vai fazer algumas farms Aí pra facilitar o nosso trabalho Pra gente conseguir construir umas coisas legais aqui no nosso mundo Meu pai, dá a minha casa aqui Ó, meu pai Mano, Miguel, o problema agora é o seguinte Você já fez a casa porque escureceu tudo Né? Você sabe Não tem tocha, não? Cara, que merda Que merda é essa, velho? É aqui, ó Cuida, mano Tá muito escuro É por causa do seu cheiro das bostas aí Que fica escurão Tá com fome? Por que você cavou isso tudo pra fazer uma casa, velho? É o que me aberto? Caraca, mano E eu pensei que ele tinha uma casa lá embaixo Não tem nada naquele lixo Cara, esses shaders é muito lindo, mano Eu não tô com nenhum jeito Porque eu tô ligado E porque o brilho tá... Olha essas nuvens, galera Que coisa linda esses shaders, mano Que massa, hein, essas nuvens? Caraca, dê a casa, mano, Miguel Eu tô falando que eu vou... Não Eu nem espalho Ah, não Eu tenho espalho Eu acho que é porque o mano Miguel fez Exatamente Foi aquele lixo Você nem viu Valeu, mano? Bom, praticamente três pecas de madeira de carvalho E um peca e oito daquela madeira branca Bom, a gente tem que fazer a nossa casa inicial Mas eu não quero começar a fazer a casa Agora assim de... Ô, mano Miguel Tá, eu vou descer aí Faz aí um buraquinho aí pra eu se proteger Galera, e é o seguinte... Galera, e é o seguinte, pessoal Assim que ficar de dia Assim que amanhecer o dia A gente volta, beleza? Use Optifine Hello Me cala Ah, explodei Eu me ferro Cadê você, mano Miguel? Vai tomar um bosta Explodiu, velho Explodiu, velho Eu não vi o Creeper, mano Bom, gente, assim Tá bem de manhãzinha aqui Praticamente de madrugada Olha só como tá ficando Tá lindo isso aqui, mano Vocês viram aí, né? Que o Creeper explodiu tudo E acabou com a nossa... Com a nossa alegria aqui A gente tinha feito uma casinha lá Uma casinha não Uma caverna assim Pra sobreviver Pra passar a noite Né? E infelizmente Até bruxa apareceu lá Pra canalhar o serviço Mano, e vamos continuar aqui A nossa... Por enquanto Essa parte aí De pegar madeira Porque Pegar madeira não fica legal não É, mas é pegar as madeiras Vamos pegando madeira aqui, gente Porque... A gente precisa... Quanto mais, melhor Nunca é demais, né? Então vamos lá E... Tchau E... E... Tchau Tchau Tô aqui na casa Tô te vendo, tô te vendo Mentira Ó, tem uma maçãzinha aqui É, mas fuda Bora, vamos É aqui direto, né? Caraca, eu já tô com fome de novo, velho Eu tenho 14 carnes de merda aqui A gente precisa também muito de couro, né? Pra começar a fazer as armaduras Mano, olha só Essa aguinha Essa aguinha Meu Deus do céu Olha o tanto de bicho, mas pá Agora só tem duas vacas aqui Espera que eu já te perdi de novo Não, eu já matei os monstros Matasse tudo Já 18 carnes de merda Ah, tô te vendo Ah, aqui pertinho, hein? Nossa, essa planície aqui eu acho que é bem melhor pra gente fazer Puja! Fazer nossa casa aqui, hein? Mas eu vou voltar Tem cana Tem cana de açúcar aqui também, hein? Ó, mano, Miguel Eu vou ficar por aqui? Não É sério, mano? Peraí, macho Eu vou guardar as coisas ali A gente... Vai guardar lá Eu vou começar aqui, hein? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu limpei tudo aqui, galera. Por quê? Eu quero semente, mano. Pra gente fazer uma grande plantação aqui. Antinoranda! Quase que eu morro, velho. Fui um parco aqui. Caraca, eu tô com tanta fome que se eu peidar aqui, eu engulo o peito pra engordar. Ana Tills Barrel. Chega, mano. Traz carne assada. Eu tô com 20 carne de polpa ainda, mas não acer nenhum. Tô com 18 aqui, filé. Mano, Tills Barrel. Vamos comer um filézinho aqui, né, mano? Pega aí, ó. Ah, ele dá o trânsito. 32. Ah, e o Mano Miguel também aprendeu a fazer umas casas bem legais. Vamos fazer uma casa daquelas, o Mano Miguel? Ah, mano, é que... Pera aí, eu só quero aprender a fazer um negócio aqui, velho. Mas ainda bem que tem esse livro, velho. Meu Deus. Bora, Mano Miguel. Ó, tá ficando de noite. Já tá tardezinha, já, mano. Isso aqui tá muito lindo. Mas vai-se embora. Aí, ó. Que massa, mas... Vamos lá, Mano Miguel. Como é que começa aqui? Qual é o tamanho dos quadrados, tudo? Seguinte, você quer uma... Uma... Meu Deus do céu. Você quer uma casa com... Duas portas ou só uma? Só uma, Mano Miguel. Olha só, já escureceu. Meu Deus. Não deu nem tempo da gente conversar aqui. Só uma? É, vai logo, velho. Então, cara, vou burar aqui e me enterra, pelo amor de Deus. Corre, velho. Então, você vai fazer um quadrado aí com... Deixa eu ver. Número ímpar... Sei, sei. Não, sete. Não, sete. E aí, boa, galera. Aqui é nossa casa, né, Mano? É. Puxou, ficou legal, ficou da hora. Olha como é que ficou na frente lá. Já amanheceu dia de novo. Olha só como se fosse alagamento, velho. Se tivesse molhado aqui o terraço. Gente, bom, tá chuva. Não, né, não dá pra ver muito legal. Mas tá aí. Tá chovendo ainda? Tá de brincar. Tá, velho. Ih, mero, hein. Os shaders ficam muito da hora. Olha só, galera. Ficou muito bonitinho. Tem que só colocar as janelas depois. É, quando tu coloca as janelas, fica mais bonitinho. Quando tu fica me olhando. Aí, boa, galera. Então esse, galera. Eita, o que é isso? Escureceu, foi? Não. Ah, esse cheiro, velho, fica buga. Não, velho. É porque escureceu pra mim aqui. Que loucura, meu amigo. Bom, galera. Então é o seguinte. Vem pra cá, mano, amiga. Vamos terminar aqui. Lá em cima tá o baú. É, bom, galera. A gente vai terminar agora o episódio, né? Muito obrigado por tudo, galera. Se você já gostou da iniciativa do retorno da série, por favor, deixa seu like aí pra nos ajudar. Colabora com a gente. A gente precisa da ajuda de vocês demais pra fazer o canal aí bombar, galera. Lembrando que a gente tá chegando a 5 mil inscritos, não é isso, mano, Miguel? Isso aí, galera. Chegando a 5 mil inscritos. É, 5 mil inscritos, já sabe, pessoal. Vai ter sorteio do Minecraft original, beleza? Mano Miguel se despede da galera. Então é isso, galera. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa também aí as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo do canal Hora Vaga. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu e fui! Fui, galera!